E aí galera, beleza? Ko aqui pra mais um vídeo. Hoje meus queridos, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Naruto Guerra 4. Ó o like, hein? Tô de olho quem não tá deixando o like. O like é de graça, não custa nada. Fico muito feliz, ajuda com o faraó. Tá bom, meus queridos? Olha só, bagulho louco. Hoje nós temos uma reunião para fazer. Lembra que eu falei para vocês que eu queria fazer muito uma reunião aqui no joguinho. Chamar geral para saber aí os objetivos de todo mundo, fazer toda a parada acontecer e saber aí se alguém está atrás da Kurama, que eu tanto estou atrás. Esse dia é hoje, meus queridos. É isso que a gente vai fazer, mano. Então, vamos que vamos que a parada vai ser insana demais, né? Falei para todo mundo vir até aqui. Esse que será o point, né? Que no caso aqui na aldeia da chuva e aqui é onde a gente vai se encontrar. Onde todo mundo vai fazer tudo acontecer, onde vai ter uma reunião. A gente vai saber, tintim por tintim, do que todo mundo está sabendo, todo mundo vai fazer e tudo mais, tá ligado? Vamos lá, vamos espionar, tá bom? Conta aí com a parada da espionação de vocês. Eles são meus espiões aí, prediletos e tudo mais, que fazem tudo acontecer. Fechou, meus queridos? Eu vou sentar aqui, né? Já ficar aqui no lugarzinho e tudo mais, porque vai ser aqui onde a gente vai fazer a nossa reunião Toppers com música do baile. Gente, o que acontece? Eu estou atrás da Kurama. Então, a gente precisa aí de alguma forma, né? Descobrir onde essa Kurama está. Algumas pessoas me mandaram localizações, tô de olho, vou investigar, vou ver o que dá pra gente fazer, que vai ser muito, muito, muito louco, tá bom? Então, mano, tem algumas coisas aqui que eu quero evoluir, tem algumas coisas que eu quero fazer. Vamos esperar geral juntar aqui, né? Porque parece que o Gabriel já está aqui, ó. O Gabriel já está por aqui. Então, vamos esperar todo mundo chegar. Enquanto eles vão chegando, galera, eu já vou aqui já upando algumas das minhas paradas, né? Eu tenho aqui 131 mil, que eu consegui juntar 101 mil, né? Mais 30 mil do dia. Então, dá pra gente começar a evoluir algumas coisas nossas, né? Então, vamos aumentar aqui a nossa vida, que eu acho que a gente está ruimzinho de vida daquele jeito, né? Eu vou colocar aqui pelo menos uns 6 mil de vida, tá ligado? Uns 6 milzinho de vida aqui, um DEX interessante, né? SPI, vamos dar uma aumentada e o resto eu vou aumentar tudo em STR, pra gente ficar com o dano absurdamente absurdo. Fechou, meus queridos? Então, ó, aqui na mãozinha, comparar a jogar tudo isso de dano, quando a gente ativa o Sharingan daquele jeito, a gente faz o seguinte, a gente aperta aqui, ó, e 2 mil e pouco de dano. Mano, com o meu modo, isso aqui vai me deixar extremamente poderoso, tá bom? Então, aumentamos aqui até onde a gente pode e tudo mais, vai ser muito louco, muito da hora. E tem um aqui, mano, usando negócio de mod, meu Deus do céu, desativa o R. Minha nossa senhora, que negócio chato no meu ouvido, o povo chega na minha cabeça e tudo mais. Tá, ó, gente, eu vou esperar a geral chegar, mano, e a gente se junta aqui pra conversar com a galera, né? Porque tá todo mundo chegando, cada um vai vir aí, ó, parece que o Zayden tá ali, Gabriel já tá aqui sentado comigo e tudo mais. Em breve, todo mundo vai chegar e a gente vai poder conversar junto, fechou? Vamos resolver aí, vamos ver o que vai ter de da hora nessa reunião pra gente fazer acontecer tudo certinho. Vamos lá! Muito obrigado pela presença de vocês, meus queridos mais ou menos amigos, né? E tudo mais. Vamos nos retirar! Não sei isso! Tá, é o seguinte, deixa eu me sentar aqui, né? Pra gente ter uma conversa séria aqui, né? No processo e tudo mais. É, menino, não dá pra te ver daqui a pouco. Vocês conseguem imaginar o porquê de eu ter chamado vocês aqui? Cadê a biju? Não faço ideia. Ah, não faço ideia. Eu acho que é pelas biju também. Também acho. Pela localização das biju. É isso! Nós precisamos discutir isso pra dividir poderes, imagina só se a gente se junta e a gente passa um poder pra cada um, todo mundo vai ficar fortinho, vai ficar legal o negócio, entendeu? Porém, eu quero a Nove Caldas. Alguém sabe a localização? Não. Me falaram que alguém sabe daqui, né? Eu também não sei a localização. Não sei. Não encontrei. Ninguém sabe da Nove Caldas. E das outras? Porque eu sei a localização da Izubu. Eu também da Izubu. Eu sei da Oito Caldas. Eu sei da Sai Ken. Eu sei do Son Goku. Eu fiquei sabendo que o Gabriel sabe da Nove. Então, falaram pra mim isso aí. Me falaram. Estão falando pela vida, porque eu não sei. Você não sabe? Eu não sei, gente. Falsa! Eu não sei. Não, tá bom. Não sei. Tá falando que ele não sabe e tudo mais. Então, meus espiões vão saber alguma hora. Quem souber, meus espiões vão falar pra mim. Eu acredito que todo mundo aqui tem espião no canal, certo? Eu sei. Eu vou pegar vídeo pra mim. Vocês estão lascar. Na verdade, metade… Na verdade, o Cole… Na verdade, a metade dos meus espiões é do Cole, né? Não sei. Eu tô entendendo mais nada. Então, o que acontece? Então, era isso que eu queria fazer aqui, né? Conversar com vocês. E dizer que, tipo assim, eu não tô a fim de arrumar guerra com ninguém. Porém, se eu descubro que alguém está atrás da Nove Caldas, aí eu vou ter que entrar em guerra, entendeu? Porque eu quero a Nove Caldas. Se alguém quer também, aí vai ter tete a tete, aí não vai dar certo. Entendeu? Ah, eu tava pensando. Eu quero paz. Eu não sei o que ela tá, eu tava pensando. Ó, vou conversar um negócio com vocês. Eu não ouço o suqui, eu não preciso disso. Eu também tô, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso, porque eu quero. É só por ambição mesmo, vamos lá. O que acontece, gente? Eu simplesmente tenho um poder aí fora do normal. Por que tá voando, querida? Eu até pensei voar. Meu filho! É isso! Ai, isso não é segredo. Pro Johnny não é segredo, que eu contei pra ele. Isso aqui é uma ameaça. Aquele que ousar. Ousar tocar na minha nove caudas. Estará decretado a morte. Ó, só uma coisa aqui pra ressaltar pra você. Nesse modo aí, ele dá mais de 30 mil de dados. Já falaram pra mim, menino. Já fofocaram. A galera é muito chata. Não tô nem aí pro gol. Ai, dá licença. Eu queria guardar segredo pra contar agora. Não gostei, não gostei. Não quero ser um pouco sorpreso com esse vídeo. Eu falei pra você que você já é o demônico. É agora ou é? É o chifre, né? Mas aí que tá. Mas aí que tá. A única coisa que me dá medo nesse negócio aqui é a nove caudas. Porque é muito poderosa. Muito, muito. Gente, se vocês acham que tipo isso aqui de dano que eu tô dando agora e tudo mais, 20k, 25k é muito. É porque você não vira nove caudas. É mesmo? E dá muito isso aí de dano? Não, mas na verdade qualquer biju é melhor do que esse poder que eu tô aqui. Então tipo assim, né? É por isso que eu tô falando. Eu sei a localização de uma. Eu sei a localização de uma. Não há poder negociar o Hashib, né? Não vou negociar nada com você, não. Não é bom nos conversar, amigo. É da misericórdia. Duas bijus. Vamos lá, vamos lá. Ai, a gente pode conversar. Ó, vamos conversar, vamos conversar. Vamos lá. Vamos cada um falar aqui o que cada um tem em mente. Dione, você tem em mente alguma biju que você quer pra testar o poder dela? Pra ficar pra você e tornar isso? Dione, fala o nosso objetivo. Fala pra falar. Dez caudas. Ah, o quê? Ixi, aí a Dez caudas você vai ter que brigar comigo. Porque você vai precisar também das nove caudas. Não! Digamos assim, com que a gente tenha um projeto, sabe? Mas a gente pode falar, só tem ser humana. Só humana aqui. Ei, eu sei o que é que é? Eu sei, quietinho, quietinho. Não fale, não, ah. Eu sou tutsuista. Não, vocês são curiosos. Quero saber. Eu sei o que é, eu sei o que é. Entendi, esses caras é pilantra. É, que é nosso mesmo. É mesmo. Tá, então vamos lá. Então eu não sei ter esse projeto. Ferec, você tem algum projeto em mente? Ah, então, né. Se ninguém aqui vai querer competir pela biju de seis caudas, eu acho que eu vou atrás dela. Porque eu preciso do chakra dela pra uma coisa. Entendi. E você está? Ninguém quer? Mil manos. Tá ligado, tô brincando. Eu vou despertar um tipo de poder ocular, só que eu não vou falar qual. Mas você não quer nenhum abiju? Eu quero duas, no caso, já tem uma. Nossa, é vicioso ele. É vicioso que é nenhum. Vocês são deuses, eu quero ficar mais forte, entendeu? Mas a parada aqui é o seguinte, gente. Somos deuses, mas os humanos sem poder de deuses. Então é assim, o negócio é meio, né, complicado. Mas não supera. Tem que tomar cuidado. Tome cuidado, não. Eu tô falando que o poder da biju lá, o negócio, o modo bario... Não, vai bater o chifre em mim aqui, olha pra lá. Nossa! Ocum, só quer que ele é muito forte, é isso? Ela é simplesmente a mais forte, ela leva seus status a mil e novecentos. Mas se você chegar e falar que ela é mais forte, todo mundo vai querer ela. Mas eu tô ameaçando aqui, né. Ó, você vê que isso meio que atinge o Gabriel, né, como se ninguém... Não, eu falei que ele falou que é muito forte. Se você falar que é muito forte, todo mundo vai querer ela. Olha só, eu vou ser sincero. É como se você fosse, não fala isso, porque senão eles vão pegar. No começo eu queria ir atrás. Eu não falei nada, você que tá deduzindo aí. Pelo menos do meu lado, eu não quero. Tá, e Stan, você também não quer, certo? Eu queria ir atrás, só que aí eu pensei bem, falei, não... Gabriel também não quer, Gabriel falou que não tem interesse. Não sei, talvez. Eita. Pode ser que talvez no futuro sim, ou talvez não. Rapaz... É o seguinte, tá avisado, tá avisado. Tá avisado, relou na minha nove caudas, menina, vou atrás de você, olha. Tanto assim, o meu egocêntrico não, porque ela nem é sua, né. É, então, ela nem é sua, você nem encontrou ela ainda, né. É minha sim! Não é. Vamos lá, então, não é minha não. Ah, mas eu falei que você... Não, tá. Foi mal, foi mal. Zadain, vós ver Zadain. Mano, eu vou jogar aqui na roda, mata a Tabi. Hum, mata a Tabi, interessante. É mesmo. Que fofo, né, que você também quer mata a Tabi? Não, 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 não quero não. Que eu peito, voz de mandar, venha. Olha, olha. Eu tenho juts mais poderoso de todos aqui, gente, se liga. Acorda a Tabi. Adeus. Olha que safadeza. Olha que safadeza. Ele fez o jutsu sex. É. Não, o jutsu sexo não, proibido. Dá licença, hein. Então tá bom, né, já que você tá dizendo aí tudo mais. Tá bom. Então dá, gente. Então eu vou anotar aqui, ó. Ó, ó, é nove caudas, o Cole disse que quer. Mas eu também quero, tá ligado? Ele anota. Olha aqui, olha aqui no meu livro. Cliquei aqui no meu livro, todo mundo. Esse é o livro de anotações, tá vendo? Ai, eu entendi você. Tá. Então, é basicamente isso, gente. A reunião é pra saber aí o objetivo de vocês, ficar esperto, né? Tô bem esperto com algumas pessoas aí e tudo mais. Né? Vamos ver o que que vai dar, vamos ver o que que vai acontecer daqui pra frente, né? Fiquei esperto com esse pescoçudo aí, gente. Não, assim, ó. Não, ele não é muito confiável mesmo, não. Não confio nele, não. Não, não. Não, vamos negociar as beijos, não. Deixa essa gente entrar, né? Faça isso não, nósinho. Faça isso não. Eu não negociava. Nem eu? Eu não vou confiar agora. Tudo bem, gente. Que isso, cara? Adeus, muito obrigado pela presença de vocês. Adeus, humanos. Adeus. Ai, bom, não tô, gente. Mutei aqui no negócio, mano. Mutei. Velho. Mano, é sério. Não tô curtindo, não tô gostando. Gabriel tá falando que tá querendo a minha Kyuubi, mano. Se ele pegar a Kyuubi, a gente vai estar em baslençóis, tá ligado? Porque como eu falei pra vocês, né? Esse modo aqui, que eu falei pra vocês, né? Que é o modo Barion da Kurama. É nada mais, nada menos do que o modo mais forte, tá ligado? O modo mais forte que ela seria o modo Deus Otsutsuki, que eu nem sei como é que a gente consegue esse modo Deus Otsutsuki. E também temos aí, né, a outra parada que seria o modo Jubi, né, galera? O modo Jubi ali, que é brabo demais o modo Jubi. Só que assim, pra eu usar o modo Jubi perfeito, né, eu teria que ter todos os nove chácaras, as nove bijus, mano. Então, tipo, isso é muito complicado de conseguir aqui no servidor. Até porque, né, os meninos todos têm acesso a isso, né, mano? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Deixa eu ver o barra modus, porque, mano, eu tô muito desconfiado de que a galera vai atrás, ó. Eu tenho o modo do Digain, que ele aumenta meu status a 1100, como vocês podem ver. Status ganho, é ali, tá ligado? Ali tem o tempo e o tempo de recarga, entendeu? Aqui, nós temos o modo Deus Otsutsuki branco. Mano, isso daqui eu acho que ninguém vai conseguir fazer isso aqui na série. Três. Eu não sei o que eu preciso fazer. Será que tem a parada de fruto de chácara que eu preciso pegar dos meninos pra ficar forte a esse ponto? O tempo de recarga é de um minuto e ele dura três minutos e trinta segundos. Só pra vocês terem a noção. Tem o modo vermelho que... 1750. Isso aqui eu posso ver como é que a gente faz. Tem aqui os outros que é tudo igual. Amarelo, verde, azul, né? Aqui tem o modo azul também. Aqui o modo azul e tem o modo Jubi. Mano, é muito poderoso. Esse aqui é nada mais do que o modo mais forte de todos. Só que isso aqui é muito difícil de conseguir. E aqui nós temos o modo que os meninos estavam falando, né, galera? Já vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Simplesmente, esse modo barril da Jubi é um modo meio que bufado, entendeu? Bufado por quê? Porque ele não tem muito chakra, tá ligado? Todos nós que somos Otsutsukis conseguimos invocar uma Jubi. A gente consegue meio que transformar essa Jubi em um fruto. E a gente meio que consegue esse modo barril dela. Porém, ele é meio que fraco, tá ligado? Porque ele só dá um ganho de 1300, né? Comparado a outras bijus, que nem vou mostrar aqui pra vocês, ó. Barra modos, né? Vocês podem dar uma olhada aqui, né? Modo Kurama, por isso que eu tô querendo. A Kurama Barion, ela é 1900 e eu só preciso da biju. Vocês têm noção disso, meus queridos? É por isso que eu quero tanto ela, porque ela é forte pra caramba. Tem outra aqui que dá 1800, que é o do oito caudas. Tem a Tio Mei que dá 1700 aqui, 1600 e tal, vai aumentando. Ó, parece que eu tenho o poder nível, o poder do modo barril do Shukaku, tá ligado? Que é esse aqui, o de gain e tudo mais. Tem outro Karma V2 aqui, todo tal, que dá só 900, né? Parece que tá aumentando. Nós, ó, 1000, 1000 é o do Shukaku, 1200 é o Matatabe, 300, 400... Mano, o da Kyube é o mais fácil de conseguir e até o momento é o mais alcançável de forte. Então, eu preciso muito ir atrás da Kyube. A galera me mandou várias coisas aí, né? Me mandaram bastante localizações. Eu acho que dá pra gente meio que tentar ir nessas localizações, né? Eu vou ter que abrir o vídeo depois e ir até nelas. Eu não vou hoje, eu vou deixar pra ir amanhã, né? E aí eu vou tentar capturar essa Kyube, mano. Não sei se ela vai tá lá de fato, entendeu? Mas eu vou tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né, meus queridos? Porque realmente, mano, a parada é difícil. É muito complicada de conseguir. Vamos tentar ver aí o que a gente consegue, tá? Mano, se vocês souberem de alguma coisa, vão comentando aí embaixo. Fiquem espertos, tá? Fala aí pra mim se alguém tá sabendo. Porque o Gabriel, ele é esquisito. Ele é esquisito, mano. Eu tô achando que ele tá querendo muito aí esse modo barril. E se ele conseguir esse modo barril, ele vai ser mais forte do servidor, tá ligado? Então, tipo, ele vai ficar invencível até eu conseguir outro modo, entendeu? Então eu preciso pegar esse chakra, né? Saber como é que eu vou selar ele em mim, né? Guardar esse chakra em algum lugar, tipo, muito bem guardado, entendeu? E aí a gente faz todo esse processo acontecer, tá ligado? Não sei como é que vai ser isso. Então, meus queridos, tentem não deixar os espiões contarem as coisas, né? Porque os meninos, olham aqui, eles contam, vão tudo quanto é lugar. Eles vão contando tudo que tá acontecendo, tudo que tá se passando. E a gente precisa tomar o máximo de cuidado, né? Então, bom. Poder de voar, cheque, né, meus queridos? Eu consigo voar pelo fato de eu ser um outro suco, né? Eu tenho uma espada poderosa, cheque. Vocês pediram muito pra eu pegar a Gumbai. Eu vou atrás da Gumbai também. Fiquem tranquilos, tá bom? Vou atrás da Gumbai muito em breve. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu vou pegar minha Gumbai brabíssima, né? Eu, na verdade, quero o meu Sakujô, né? Que, no caso, é aquele ferrenho lá, o Tsuk-Tsuk, né? Não é bem o Tsuk-Tsuk, mas, tipo assim, quando você fica no modo lá das 10 caldas e tudo mais, você consegue, né? Temos Scattering, que vai aumentar muito o nosso status. Tem o Karma, V1 e V2. Então, tipo, a gente tá quase lá, meus queridos. Sou mais forte do servidor, sem sombra de dúvidas até então. Porém, né, tem essa parada do modo Baryon. O modo Baryon vai ser complicado, né? Se alguém pegar o modo Baryon, com o farol não vai conseguir tancar, meus queridos. Não será dessa vez, porque é 1.900 de status. Eu posso até tentar, mas é impossível, né? Vamos fazer o seguinte, então. Se alguém pegar o modo Baryon, é burrice eu ir pra cima. Eu tô ligado que é burrice. O que a gente precisa fazer é correr, é fugir. A gente teria que fugir sem alguém pegar. Porém, se chegar algum dia e alguém pegar o modo Baryon, que eu tô achando que tem gente que sabe. Pode ser Stan, pode ser Gabriel. Vai saber se o Johnny e o Noah também não sabem, eles vão atrás. Porque, simplesmente, é o modo mais fácil de conseguir, né? Aquele modo Easy, tá ligado? Que você pode ir atrás. Se alguém conseguir, eu vou testar o poder dessa pessoa. Eu vou atrás com tudo que eu tenho pra testar o quão essa pessoa é forte, tá ligado? Então, mano, eu quero muito pegar o modo Baryon. Fala aí pra mim, eu tenho que pegar antes de todo mundo. Mas se pegarem antes de mim, eu vou ter que fazer esse esquema que eu falei pra vocês. Eu vou testar o poder dessa pessoa. A gente vai ver o quão forte é o modo Baryon de qualquer biju, entendeu? Eu podia correr atrás e pegar o modo Baryon ali do Isobu, né? Mas, como eu mostrei aqui pra vocês, nem é tão forte, né? Ele vai dar 1.300 aqui, como vocês podem ver, tá ligado? E eu tenho 1.100 aqui. Então, tipo assim, nem compensa tanto. Eu teria que ser, sei lá, pelo menos uns 7, 8, 9 caudas, tá ligado? Tinha que ser por esses. Porém, o meu objetivo mesmo é o modo Baryon lá do Naruto brabo. Pra quem assistiu o Boruto, tá ligado? Que ele deu um coro no Ishiki, né? Que é um Otsutsuki, pra vocês terem uma noção. E o bicho é brabo, viu? Porque ele rebentou o Naruto e o Sasuke. Mas Naruto, no modo Baryon, rebentou ele todinho. Porém, meus queridos, tem um ponto fraco nesse modo Baryon, tá ligado? Tem um modo Baryon aí que, tipo assim, o negócio vai ser louco. O negócio vai ser brabo nesse modo Baryon. Depois que você usa, você simplesmente perde a biju, né? Então, tipo assim, se alguém pegar, a gente tem ainda outra chance de conseguir pegar esse modo Baryon. Porque, tipo assim, a gente pode ir atrás depois que a pessoa usar. Se você pega a biju e usa o modo Baryon, ela automaticamente morre. E quando ela morrer, ela vai respawnar em algum lugar do mapa e a gente pode tentar encontrar. Tá ligado? Mano, fique de olho. Eu tô muito, muito desconfiado do Gabriel. Vocês não estão ligados. Eu não sei o que tá acontecendo. Alguns inscritos me falaram que eles sabiam da localização. Mas eu vou atrás o mais rápido possível, tá ligado? Eu vou tentar encontrar. Eu vou seguir as coordenadas que a galera tá me mandando. Vocês estão me mandando muitas coordenadas. Vocês me mandam várias dicas aí. Graças a vocês, com o faraó, tá começando a ficar muito forte. Então, vamos que vamos, meus queridos. Projeto com o faraó e imperador dos imperadores imperantes dos servidores. Tá ligado? Tem que ser isso, mano. Vamos que vamos pra ver se vai dar certo, tá? Nesse momento, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso ir até a aldeia da névoa. Que lá tem uns NPCs que dá pra gente meio que brigar. Como eu aumentei, eu queria ver quanto de dano eu tô dando no geral, tá ligado? Vamos ver quanto de dano a gente consegue rebentar aí, né? Eu só precisava ir pra aldeia da folha, né? Vamos pra lá. Que eu acho que lá vai ser o ideal. Deixa eu apertar um J aqui pra saber. É só seguir por aqui. É só seguir por aqui. Consigo voar. Vou dar um teleporte ali, ó. Pum! Teleportei. Isso. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. E a gente vai chegando até a Izobu tá pra lá. Mas na aldeia da folha, né? Lá a gente consegue lotar contra o Naruto no modo bario. Eu não sei se ele vai me dar meu TP de fato, né? Que eu não sei o... Eu acho que é ele que dá 100 mil de TP, se eu não me engano, tá ligado? Mas a gente vai tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mais um TPzão ali daquele jeito. O teleporte. Ué, não deu pra dar o teleporte? O mapa tá lagado, meus queridos. Ferrou. Enfim, meus queridos. Estamos de volta, graças a Deus. Puxa, vamos lá. Então, continuando conversando com vocês, né? É basicamente essa a minha estratégia, tá ligado? Eu queria muito o modo bario. Mas aí a gente vai ver, né? Se a gente consegue, mano. Eu quero demais, demais. É meu objetivo principal aqui, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir esse modo... Sei lá, modo Deus, tá ligado? Que tem modo Deus. Eu nem sei por onde eu começo pra conseguir isso, tá ligado? Eu não sei nem... Olha, nem passa na minha cabeça. Então, a gente vai precisar ir na medida do possível fazer o que a gente consegue no momento, né? Que, no caso, é esse modo da Kyuubi aí. Quem pegar, simplesmente vai ter um modo mais fácil de conseguir e um dos mais fortes, né? Tipo assim, ele é... Se for colocar na balança, ele é o terceiro mais forte. Só tirando o modo Jubi, tá ligado? O modo bario da Jubi. E aquele modo Deus, que é o branco, tá ligado? Que é como se fosse o modo Deus Supremo. Então, é basicamente isso, meus queridos. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Eu vou ativar novamente o meu modo aqui, né? Pra gente tentar derrotar esse Naruto, né? Na verdade, tipo assim, eu não sei nem se eu vou conseguir pegar a missão com ele, que ele tá ali agressivo, né? Mano, tá osso. Eu acho que tem que tirar isso daí. Vou pedir pra arrumar esse aqui do servidor, que eu nem consigo pegar a missão com ele. Então, né? O que a gente precisa fazer agora, meus queridos? Vou ativar meu modo aqui, né? Em barra modos. Aí a gente meio que já consegue ativar aqui, ó. Beleza. Já estou forte aqui, né? A gente ativa o nosso Karma nível 1, né? Nível 1, nível 2. Ativa o nosso Sharingan. Deixa eu ver quanto de dano eu tô dando, só pra eu saber. 14 mil aqui. Não é 14 mil, não. Com o Sharingan. Vamos lá. Sharingan. Sharingan. Esqueci onde é que ativo o Sharingan. Tá, vamos lá. 19 mil de dano. É isso, meus queridos. É isso, mano. 19 mil de dano. Aí a gente ativa tudo aqui. Isso. Scattering. Aperta aqui. Eita, bixiga. Calma aí. Suzano-O. Vou colocar o Suzano-O no máximo ali. Pá. Daquele jeito. A gente coloca aqui. E vamos que vamos lutar contra o Narutinho. Quanto, 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 quanto? Mano, nem tô vendo. Tô bem conseguindo ver. 30. 30! 20, 20. 20. Opa, peraí. Comeu um bolinho. Vamos tentar usar o Scattering. Mano, Scattering é muito apelão. Cê tá lá, louco. Tá louco. Matei. Matei. É, galera. Mano, eu vi ali em alguns momentos que eu tava dando até 30 mil de dano, né? Eu não sei se eu cheguei a tudo isso, não. Pra ser sincero, tá? Não sei. Narutinho bugou ali daquele jeito, né? Não sei. Vamos ver aí. Eu acho que é isso, meus queridos. Acho que a gente tá dando quase 30 mil de dano aí daquele jeito. Só que isso aqui não valeu TP, né? Não me deu TP. Deixa eu ver. Eu acho que eu não consegui nada de TP. Tô com mil aqui ainda e não consigo pegar missão com o Naruto. Vamos tentar pegar missão com o Naruto. Deixa eu ver. Tô com o Suzano aqui no máximo ativo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar. É, gente. Não consigo pegar. Nosso Naruto me dá efeito de fogo. Mó chato isso aqui, velho. Tá, meus queridos. Eu fiquei sabendo que tem um Madara lá na Aldeia da Areia, tá? Eu vou tentar procurar esse Madara. Vamos ver se a gente consegue ele. Porque se eu conseguir esse Madara, a gente pode conseguir Agumbai. Eu percebi que vocês querem muito que eu pegue Agumbai, que é a espada dos Uchihas, a espada do Madara, lá bagulho louco. E se a gente conseguir vai ser uma boa, né? Deixa eu vir aqui. Konohagakuri, Kirigakuri, Waragakuri, Komugakuri, Sunagakuri. É por aqui. É por aqui que a gente vai encontrar o Madara. Pelo que o Noah e o Johnny tinham me dito, o Madara vai estar por aqui, gente. Então a gente pode tentar encontrar o Madara, né? E missão de Rank C não vai dar nada pra gente, né? Não vai ser interessante até o momento. E eu acho que é isso. Vou procurar a Madara por aqui, meus queridos. Vou desativar meu Karma aqui pra gente não ficar gastando à toa. E aí, vamos que vamos, né, meu porro? Vamos que vamos. Vou procurar a Madara aqui daquele jeito e tá avisado. Eu expliquei pra vocês como é que funciona, né? Pelo que eu descobri, pelo que eu sei aí, o nosso modo Baryon, né? Qualquer modo Baryon é assim. Você usou uma vez, você perde a biju. Então você vai ter que recapturar ela pra poder reutilizar. Porque é um modo fácil de você conseguir. Porém, você só pode usar uma vez, né? É diferente do meu caso, né? Meu caso, meu modo não é tão forte. Porém, eu consigo usar ele aí com um delay de 5 minutos, se eu não me engano, tá? Então, mano, é isso. É isso que a gente precisa fazer, tá bom? Vamos conversando. Comenta aí no chat tudo que vocês estão sabendo. Tudo que dá pra nós fazer aqui e tudo tal. Né? Porque eu tentei ameaçar ali, né? Mas, tipo assim, se eles conseguem o modo Baryon, eles que vão ameaçar. Não sei como é que vai ser isso, gente. Realmente, eu tô muito ansioso deles conseguirem. Porque se eles conseguirem, eu vou ter que dar meus pulos aqui pra tentar e conseguir enfrentar o maledito, entendeu? Porque, mano, eu não sei como é que vai ser isso. Eu, sinceramente, não sei como é que vai ser isso. Porque é muito difícil. É muito complicado. Com o paraó que vai tentar o máximo conseguir as paradinhas, tá? E, mano, eu descobri que tem alguns modos aí que dão mais força e tudo mais, né? Só que eu ia pegar aí o modo sábio do Naruto, né? Que parece que dá 4 de força, né? Dá força 4. Diferente do meu Karma. Se eu ativar meu Karma aqui, o meu Karma, ele dá força 3, tá ligado? Resistência, um Rage 2, né? Speed, né? Ele dá esses efeitos aqui, né? O Scattering, por outro lado, né? Quando a gente ativa aqui o Scattering, ele dá, tipo, força 4, entendeu? Só que o modo sábio do Naruto, ele dá força 4 infinita, tá ligado? Só que o Mundin já tá indo atrás. Mas eu falei que ia fazer, o povo copiou, gente. O povo copiou, o povo copia. O povo quer ficar forte igual ele, entendeu? Aí ele só está igual, né? Aí fica chato, entendeu? Precisa arrumar outros métodos aí pra gente conseguir fazer a parada acontecer, tá bom? Mas, mano, é isso. Queria falar pra vocês que este vídeo já ficou por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Me ajudem, meus queridos. Deixa muito like, comenta aí tudo que vocês estão sabendo de todo mundo. Vê aí se alguém sabe onde tá a Kurama. Fala a localização dela pra mim, pra eu ir lá buscar ela. Porque se eu pegar a Kurama, eu estarei super, super, super forte. Tá ligado? Muito, muito, muito forte. Entendeu? Um negócio louco. Vou tentar esconder de todo mundo aqui, né? Não deixem que os fofoqueiros espalhem. Se vocês verem o canal dos outros, os outros focando falam. Ah, é mentira, é mentira e tudo mais. Pra ajudar muito com o farol aqui no processo, tá bom? O negócio tá louco. Vai ficar difícil. Porque agora que todo mundo sabe que eu sou o mais forte do servidor, que eu tô dando quase 30 mil de dano, a galera vai ficar maluco e eles vão atrás de poder também pra conseguir bater de frente. Tá ligado? Mas é isso, meus queridos. Este vídeo já ficou por aqui. Espero de verdade que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal. A gente viu o sininho que é muito importante, né? Meus informantes. Fofoca tudo pro farol aí. Fala, co, tá acontecendo isso, isso, isso. Fala, tá fazendo isso, isso, isso. Que daí eu vou ficar salveiro e aí a gente vai ficar mais forte ainda aqui no servidor. Fechou? Subbatuba. Farol, imperador do servidor. Bota lá pra tuba. Valeu, valeu. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.